Em Belo Oriente, a polícia militar apreendeu oito barras de maconha, uma porção de pasta base de cocaína, duas porções de crack, uma balança e três sacolas com microtubos vazios. Os militares receberam as informações a respeito de drogas enterradas em uma área de mata e que esse material seria de um homem preso anteriormente. Além disso, um rapaz de 19 anos teria recebido a localização dos entorpecentes para que ele vendesse. A PM ainda realiza rastreamentos para efetuar prisões.